Música Não sei mais o que eu faço Pra ninguém saber que estou amado assim Se os outros souberem Nem eu sei o que eles vão pensar de mim Mas eu sei que vou sofrer Mas tenho o que esquecer E os outros não se garanteiam Não soubem, não soubem Não soubem, não soubem Não tem ninguém Eu comigo acontecer Eu vou estar namorado de um amigo meu Eu vou estar namorado de um amigo meu É filha aí, é vigue.